Fala, galerinha do YouTube, bem-vindos a mais uma aula, a aula 6 do curso gratuito de pronúncia aqui no YouTube, no canal da Teacheria. Bora lá para o próximo som, e esse som é o U, all right? Rude, rude. A primeira combinação aqui a gente vai ter nessa letrinha U mesmo, tá? Então, escuta aquela música lá, why you gotta be so rude, para você treinar essa pronúncia do U, in English. Rude, que é rude. June, que é junho. Flu, que é resfriado, tá? Igual o menininho aqui da foto. Fluent, que é fluente. A segunda combinação é quando a gente tem o E, e várias palavras em inglês tem essa combinação. Então, preste atenção para você não pronunciar o E, tá, gente? É só o U mesmo. Então, bora lá, ó. Azul em inglês é blue, blue, nunca blue-er. Não faça isso. Blue, glue, que é cola, glue. True, true, que é verdadeiro ou verdadeira. Clue, clue, que significa pista, tá? E geralmente a gente usa na expressão, por exemplo, I have no clue. Eu não tenho nenhuma ideia do que você está falando. I have no clue. Literalmente, eu não tenho nenhuma pista, tá? É como se fosse I have no idea, é um sinônimo, tá? I have no clue, I have no idea. Então, se eu te perguntar, ah, where is Michael? E aí você responde, I have no clue, right? Ok? Próxima combinação é o U, I. Gente, meu Deus, preste atenção na tia. Não vai falar sweet, pelo amor de Deus, não é sweet, não tem o I, tá? Geralmente as pessoas pronunciam isso errado por causa da série, né? E, óbvio, vê um I ali e quer pronunciar o I. Porém, em inglês, o I é mudo. A gente vai falar só suit, você vai alongar o U, suit, suit, que significa terno. Fruit, fruit, que é fruta. Juice, juice, que é suco, tá? Próxima combinação vai aparecer na letrinha O. Várias palavras em inglês que o O aparece tem o som de U, tá? Primeiro aqui é o do, que é o verbo mais comum do inglês, um dos mais comuns, né? Do. To. To. Significa para, né? Do, fazer. Movie. Movie. Que é filme. Movie. Who. Who. Quem. Who's back. Lose. Lose. Que é perder, tá? A próxima combinação é quando a gente tem o double O. Também é muito comum. Olha só, quantas palavras eu consegui lembrar aqui para vocês. Tem muitas palavras, tá? Então preste atenção, é sempre o som de U. Book. Afternoon. Afternoon. Book, livro. Afternoon. Tarde. Noon. Noon. Meio-dia. Moon. Moon. Lua. Lua. Pool. Piscina. Food. Food. Comida. Tá? A próxima combinação é quando a gente tem o O e o U junto. Como é em you. Você. You. Soup. Soup. Que é sopa. Cuidado para não confundir sopa com sabão. Sopa. Soup. Fonema U. Sabão. Soap. Fonema O. Beleza, gente? Cuidado. Soup. E group. Group. Que é grupo em inglês, tá? A próxima aqui é quando a gente tem o EW. Também vai ter som de U, tá? New. New. Novo. New. New. Passado de no. Tem a mesmíssima pronúncia de new. Por quê? No inglês, quando a gente tem KN, olha aqui. KN. Junto. O K é mudou. Então, essas duas palavras são homófonas. Ou seja, elas têm o mesmo som, tá? New. New. Grill. Grill. Que é o passado de grow, tá? E crew. Crew. Que é como se fosse uma galera. This is my crew. Então, essa é a minha galera, tá? Próximo aqui é quando a gente tem U, O, U, G, H. Na palavra through. Through. Significa através. Beleza? Through. Through. So, the car is going through the tunnel. The car is going through the tunnel. Então, o carro está indo através pelo túnel. Ok? So, that was it for today. For this U sound. I hope you guys like it. If you like, give me your like. Subscribe. Inscreva-se aqui abaixo, se você não é inscrito ainda. E você acompanhar os próximos vídeos de pronúncia e melhorar sua pronúncia, melhorar seu canto, sua comunicação, enfim, tudo. Tá bom? Te vejo na próxima. Bye-bye. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma